Presidente Bolsonaro a todo momento bate no peito de que não tem corrupção no governo dele e o que não é bem assim, o que falta um pouco às vezes é investigação. Tem um caso interessante, coloca aqui para mim na página, a gente está com essa reportagem hoje aqui no UOL, a reportagem falando justamente sobre o inquérito que apura a corrupção na presidência está há dois anos sem solução. É um inquérito que apura se houve corrupção em um órgão que funcionava dentro da presidência e que completou dois anos sem uma resposta. Desde janeiro de 2020 a Polícia Federal investiga se o então chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto, Fábio Van Gaten, cometeu os crimes de corrupção passiva, desvio de dinheiro e advocacia administrativa, que é quando o servidor patrocina o interesse privado de alguém junto à administração pública. Van Gaten comandava o órgão que distribuía verbas de publicidade e ele fazia isso ao mesmo tempo em que mantinha uma empresa, que é a FW Comunicação. E essa empresa tinha como clientes várias emissoras de TV.